Não é sobre Deus, todas as pessoas, o mundo que é assim É sobre saber que o mundo é que está por ti É sobre cantar e poder escutar mais o que a glória faz É sobre Deus falar a chuva de vida que quer sobre nós Essa é a esse sentido, o universo tão próximo, então é só de sonhar Então faz agora a minha perna, cada vez naquele problema soube acreditar Não é só de chegar no top do mundo e saber o que quer ser É só de escalar e sentir que a vida te foi na nação A chuva de ser abrigo também tem morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ver tudo, você iria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu presbio sorrisos, e se o desejo de ser abrigo doce pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar Que se você não me cava com o meu do sorriso assim como a parte de mim Não é sobre o meu do sorriso assim como a parte de mim Não é sobre o meu do sorriso assim como a parte de mim Porque enquanto o meu se espera a vida já ficou pra trás Segura o teu filho no colo, sorrindo a graça do teus pais enquanto escolhe de mim Não é sobre o meu do sorriso assim como a parte de mim Não é sobre o meu do sorriso assim como a parte de mim Lá, 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 Eu te afiro no colo, só me abraço, meus pais depois estão aqui A vida é tributária pra ser, que a gente se passa, a gente tem que se apagar